E aí pessoal, boa tarde, boa tarde a você que faz parte da família do canal GoldPot e boa tarde a você que porventura está chegando agora em nosso canal, seja muito bem-vindo meu nome é Flávio e será um prazer caminhar junto com você no dia a dia em busca da nossa liberdade financeira mas para que você receba todas as minhas dicas e todas as oportunidades do canal GoldPot você precisa clicar agora no botão de se inscrever e ativar as notificações do sininho Galerinha, vídeo de hoje, vídeo de hoje à tarde dia 25 do 5 eu vou trazer mais uma prova de pagamento e mostrar como anda o nosso desenvolvimento em uma mineradora de USDT que paga rendimento de 5% diária é uma inteligência artificial que trabalha com mineração de criptomoedas e nos paga 5% ao dia você pode fazer retirada todos os dias e ali o lucro vai até 150% do valor investido gostou? eu já tenho o vídeo dela aqui de apresentação no nosso canal e eu estou falando sobre a HopiBot, galerinha na HopiBot nós temos aqui agora um total de 151 dólares minerados e eu vou fazer a prova de pagamento o meu teto está em 67% de ganhos, olha aí, vai até 150% e se eu quiser aumentar esse teto de ganhos aqui diminuir essa barra de progresso eu tenho que fazer um novo investimento mas o vídeo de hoje é prova de pagamento mas eu quero deixar um detalhe a rede de depósito é BEP20, que a gente ativou aqui em BEP20 deixa eu ir em contratos, fica mais fácil para te mostrar se eu quiser fazer um novo contrato, eu clico aqui em novo olha aí, eu tenho que colocar aqui o valor do contrato que o mínimo é de 10, tá? e o máximo aqui é de 600 dólares pelo menos aqui para a gente o que aparece, tá? acredito que dê para colocar mais eu não fiz nenhum contrato tão grande assim eu fui fazendo vários contratos menores mas tem o grupo também deles aqui e dá para você, caso você queira depositar mil, dois mil dólares como proceder para isso vou procurar me informar e falo para vocês também no próximo vídeo mas dá para fazer depósitos aqui por aqui e aqui você escolhe a rede a rede é BEP20, tá? a rede dos caras é BEP20 então fica aí o detalhe para vocês a respeito do depósito mas depois que você fizer isso essa é a dúvida que apareceu para os nossos inscritos é só depositar e acabou? não, galerinha, você precisa vir aqui em automação veja bem, você vem em automação depois que você fizer o seu depósito e liga aqui vai estar assim, ó automação do seu sistema está desligada vai estar desse jeito você clica em ligar olha aí automação está ligada aí sim a sua inteligência artificial vai estar trabalhando e fazendo aí a mineração dos seus ativos ok? combinado? então explicado isso nós vamos aqui abaixo né? na parte de saque eu vou ensinar vocês a colocar a carteira de vocês aqui para fazer a retirada também me pediram isso é bem simples é a rede BEP20 eu estou aqui na minha Binance eu vou clicar aqui ó na parte de USDT em depositar olha aí vai atualizar aqui a minha Binance beleza minha Binance atualizou estou na área de depósitos e eu vou clicar aqui em selecionar rede eu vou pegar aqui a rede ó BNB Smart Chain BEP20 essa é a rede que eu vou usar e clico em copiar endereço é bem simples veja que o último depósito foi de 17 dólares e 79 certo? na minha Binance guardem isso na cabeça então o SDT rede BEP20 copiei minha carteira eu vou lá na na HopeBot e eu vou clicar aqui em dados bancários galerinha veja bem clico em dados bancários retiro aqui essa aqui é uma outra carteira aqui eu colo minha carteira olha aí colei minha carteira ah GoldPot o que é isso? logo abaixo Wallet Bitcoin eles estão estudando implementar a opção saque em Bitcoin ainda não está disponível mas vamos voltar ao tema você colou sua carteira BEP20 dá um salvar pronto salvo com sucesso olha que molezinha galerinha e aqui é 5% todos os dias de segunda a segunda veja bem galera que surreal de segunda a segunda então a gente volta para a dashboard principal estamos com um total agora quero parabenizar a família GoldPot um total de 540 afiliados no site pessoal entendendo aí o que é bom para ganhar dinheiro ok vamos lá agora em saque a gente clica aqui em retirada olha que molezinha galera aí aqui aparece um histórico de retirada tá e aqui em cima aparece uma nova aqui ó quero fazer aqui uma nova retirada ok o que eu tenho aqui eu tenho 151 veja bem que eles estão mesmo avançando na implementação do Bitcoin porque também já aparece aqui uma janelinha ainda não está em funcionamento clicamos aqui em BEP rede BEP20 ó o SDT BEP20 151 dólares nós temos ok e já foi salvo com sucesso olha só galera que molezinha fazer retirada na Hope Bolt é muito fácil muito simples veja aí retiramos aqui o valor de 151 dólares pagamos a taxa de retirada e vamos receber 136 na carteira vamos na nossa carteira e vamos atualizar a nossa carteira da Binance olha lá para você ver atualizando a nossa carteira da Binance olha que maravilha já está aqui galera 136.08 pagamento instantâneo olha aí 136.08 pedido de retirada na Hope Bolt recebimento instantâneo na Binance 136.08 Hope Bolt galerinha mineradora de dólar que tem deixado muita gente rica aliás aqui no canal 540 pessoas ganhando muita grana 5% ao dia com a Hope Bolt não fica de fora link de cadastro na descrição do vídeo vem com o seu gol de pote vamos ganhar dinheiro mudar de vida e ser feliz galera fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo pessoal